Saindo da loja da Harley, então, para você continuar esse seu passeio, então você vai vir para essa direção desse restaurante azul aqui, e olha só, você vai observar essas placas, essas placas vão indicar a tua destinação final desse roteiro, de visita por este quartier, porque daí, gente, a gente agrada gregos e troianos, entendeu? Aqui o roteiro é muito do seu perfeito, a gente não faz pouca coisa, então você já sabe que você vai clicar, vai curtir, vai dar like, vai compartilhar, vai poder compartilhar com todo mundo, quem gosta e quem não gosta de Harley, e tampir, porque não tem como não gostar dessa vista aqui. Olha isso aqui, né, Maluzinha? Malu, hoje está tudo aqui comigo, vocês lembram da Malu da terceira temporada do podcast, hein? Vamos ali chegar, então, que a gente vai conhecer a Place de Voja, aonde tem a Maison du Víctor Ruiz, e aí você pode terminar o seu passeio ali. Gente, lugar para comer tem vários, muita coisa boa por aqui pela região. Malu, hoje está tudo aqui. Malu, hoje está tudo aqui. Malu, hoje está tudo aqui. E é aqui que você pode terminar, então, todo o teu passeio na casa do Vitor Hugo. Gente, quer passeio melhor? Sabe quantos anos essa casa está fazendo? 120 anos, tá? Então, a gente começou com a comemoração de 120 anos de uma marca e a gente termina com a comemoração de 120 anos da casa do melhor e maior escritor francês. Agora, para te convencer, quer saber, bem capricorniana, vem aqui comigo, é gratuito, tá meu bem? A entrada para a visita daqui da exposição permanente é gratuita e somente a exposição temporária. E aí você precisa comprar o ingresso, mas pode comprar na hora, não tem problema nenhum. Te inscreve aqui no canal, te conecta, fica por aqui. E bom, aqui, gente, tem de tudo. Ali atrás, o cheiro de crêpe breton estava, assim, aquela coisa, só meio-dia e 30, alguma coisa. O marché está super vivão aqui ainda. Você tem roupa, você tem marroquinerie, você tem, sei lá o que, acessórios. Você tem tudo, fruta, legume, ervas, queijos. Então é bem interessante visitar.